Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, mais um vídeo. E é só pessoal, lançou um novo promo code aí, link pra ativar na descrição, código tamanho, você vai copiar, vai colar aqui e você vai tá resgatando aqui, como vocês podem ver. O item pessoal, se eu não me engano, eu já gravei um vídeo falando também aí ó, como vocês podem ver, espera aqui algum segundinho né, pra aparecer aqui, vamos ver, vai aparecer aqui ó, no novo, vamos ver, tá aqui no começo, tá bom? Espera aqui, como eu acabei de esgatar, tá aqui galera, esse aqui é o item ó, como vocês podem ver, totalmente grátis né galera, o novo promo code muito top aí. Não sei se é um promo code de Natal, pode parecer um promo code de Natal, tá bom? Então galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like e se você for no canal, vou ficando por aqui, nós vamos ver o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.